Caxias, CBF, Ruelan, pela Copa RS, na noite da sete quarta-feira, aqui no ginásio do Vastão. A CBF é uma equipe tradicional do futebol de salão, um futebol mundial, o Caxias, o Futebol, estreando na Série Ouro nessa temporada de 2004, e também na Copa RS. O Dupo A, equipe do Caxias do Sul, até o momento, não venceu nenhuma partida. Derrotas para a equipe da CBF, para a Barbosa, também para a Sueva, pelo Suárez, e a equipe da ADF, em São Lourenço, em São Lourenço, a equipe do Caxias do Salto, e foi eliminada no sábado, para a equipe da Ser César, de Carasim, ao perder o 4x4 a 3. A equipe do Vida, aqui mesmo, no Vastão, havia perdido o 7 a 5, mas foi um bom jogo. As duas equipes agora estão no aquecimento, mostrando aqui o aquecimento das duas equipes, tanto do Caxias do Sul, como da equipe da CBF, de Carasim, uma grande tradição no esporte, campeã da Liga Nacional, da Série Ouro, do Estadual Gaúcho, enfim. Uma atividade de títulos, hoje em São Lourenço, em Caxias do Sul, e a CBF, no Vastão. O Vastão também é um lugar clássico do futsal mundial, também, se vê no grandes equipes, na época, como o Vasco da Gama, como também a própria Enxuta, que jogou no Enxuta, então, jogos memoráveis, como o Júlio de Caxias, em Caxias, enfim. Estamos no tempo de salvagem do Caxias do Sul, também. O Vastão faz para a Gama grandes histórias, hoje a Copa RS, é a despedida do Caxias, em casa, nessa primeira fase da confecção, jogo marcado para as 8 horas da noite. Estamos presentes, como estamos já, Vastão, se vendo em público, para se ver no jogo. Na Série Ouro, entre a equipe do Caxias e a equipe da CBF, vamos a quem não andou.